Isto gajo é poderoso Vou jogar todo o mundo PACARAVE Ei, Jiu É incrível A Queen Zanormia Esta coisa é sorte de estar aflada Vá nos por aqui Vamos encontrar um ponto de desconto A Queen Zanormia O radar. Mas a interpolação das suas últimas coordenadas coloca-lhes... ...muito aqui, no navio. Este é um Resident Evil diferente, é o Resident Evil Revelations. E nós estamos aqui com uma personagem que vem diretamente do Resident Evil 3, que é Jill Valentine. A gente mantém a personagem, se bem que ela está aqui um bocadinho mais bonita, não é? As modificações gráficas, se é que me entende, estão melhores. Muito bem, o que é que se passa neste jogo? Eu, pessoalmente, não me quis informar muito sobre ele, mesmo para não fazer o spoiler dele. Já estive a jogar um bocadinho para a frente, só para ver com o que é que posso contar. E o gráfico parece-me bom, os FPS não desiludem. Que fedor. Está em português. E venham comigo, vamos saborear aqui mais uma gameplay de um jogo que vai ser brutal. Eu acredito que sim. É um Resident Evil que... Ah, olhe como um fogo rodo. É um Resident Evil que já foge à tradicional saga que nós conhecemos. Vocês têm visto no canal. Eu joguei o Resident Evil 1, 2 e 3. Que é o facto de... Um Resident Evil. Um Resident Evil. Um Resident Evil. Um Resident Evil. Ouou 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 ouou. O que do diabo? Não acho que estamos só. Nós estamos não. Nós estamos não. E pronto. Estamos aqui num... Um jogo bem ao nível de... Tome Rider. Muita aventura. Já não tem tanto o fator terror. Mas bom. É Resident Evil. E há poucas coisas que... Que mudam, não é? Não. Há muitas coisas que mudam. Mas... É da Capcom. Ou seja... É sempre tudo... Dos mesmos produtores. Eles por um lado querem... Dar... Melhorias gráficas a quem vê os jogos. Não é? E a quem joga os jogos. Que nojo. Olha o gajo não anda a treinar o braço direito. Não sei se vocês repararam. Vejam ali. Ele não anda a treinar... O esquerdo... O gajo não sei o que é que faz. Está forte. Agora o direito... Coitado. Tem mesmo de treinar ali o braço. Muito bem. E este é então... O grande inicio. Eu joguei este primeiro capítulo. Ok. É um capítulo de 10 minutos. Não mais que isso. Vocês vão ver. E... E é isso. Já sabem. Nove jogos que querem que o China jogue. É só darem a vossa diga. Que eu tenho muito prazer em trazer nove jogos. Depois aqui da saga deste Resident Evil. Que... Eu agora gostaria de vos dizer. Não. Como é assim? O... Resident Evil 1, 2 e 3. Eles têm uma sequela. A partir do Resident Evil 4. A história muda muito de zona. Ok. Raccoon City deixou de existir. Ainda há algumas ligações. Com aquilo que aconteceu. Mas... Por assim dizer. A atmosfera mudou completamente. Saímos de sítio. Saímos... Pronto. De cena. Habitual. Eu não posso tirar esta foto. Mas nem eu. E então eu estou-vos a trazer o Revelations. Que é o mais recente. O Resident Evil 6. Foi um Resident Evil já muito badalado no YouTube. E eu queria trazer... O meu Resident Evil Revelations. Que ainda não há assim tanta gente a ver. E acredito que... A partir do canal do Shinnok. Haja uma ou outra pessoa que... Passe a conhecer o jogo. E essa... É uma das intenções do meu canal. E essa... É uma das intenções do meu canal. Não só... Dar a conhecer... Novos jogos. Mas também... Divertir-vos. Pronto. Dê-me uma mão aqui. Dê-me uma mão aqui. Dê-me um problema. Eu tenho algo. Eu acho que é uma arma. Agora o que? Dê-me um segundo. Apareceu a fala do homem. Mas ela é que falou. Então ficou um bocado estranho. Parecia que a Jill... Dava com uma voz um bocado masculina. Olha... Este homem é muito sensível. Eu acho que não... 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 A Jill é uma valenta ou não maluco? Tu tens de ser um bom parceiro. É nesta precisa fase em que a gente vai ter o nosso primeiro encontro. Uhlalá. Este primeiro encontro... Não é que aqueles... Zombies típicos. Vocês vão ver. São umas coisas bem diferentes. Eu espero que nós... Vamos entender isso lá mais para a frente. Ok. Bora lá. Eu não sei se isto na cabeça... Dá. Dá, dá. Desconta mais? Nah! Warga! O Warga! Pisei-me, eu tenho de ainda para dar um rato. Ed, isto é diferente. Morreste? Morreu. Isto explica a nossa equipa errada. Isto não é bom. A Claire não faz, o Chris é que faz, que é o irmão dela. E nós estamos à procura do Chris e desta tal Jessica, a Jessica Chambers. Eu acho que é a personagem de Resident Evil 1 que aparece, que ela é muito novinha naquela altura. Ela manipulava plantas e fazia medicamentos, remédios, coisas assim. Eu penso que é essa a Jessica, ela era Jessica, eu penso que sim. Pronto, não interessa. Vamos então perceber. Porque isto é um Resident Evil que é Revelations, ou seja, revelações. Porquê? Mantenham-se comigo. Esta luta mediterrânea e idêlica foi o site de uma das maiores estruturas do mundo. Precisa de 11 anos de terminar a construir a primeira aquapólise do mundo, a cidade de Terragrigia. Uma metropolisa sustentável, operando em uma matriz de energia solar e equipada com as maiores tecnologias verdes. Nunca tinha a energia solar sido usada para adicionar poder a uma cidade toda. Mas, em 2004, Veltro, um grupo de terroristas contra o desenvolvimento da cidade, lançou um ataque bioterrorista. Eles não só lançaram um vírus, mas também várias criaturas, conhecidas como armas biogênicas, mais complicando a situação. Isto lançou um dos maiores trancos que a gente tem visto. O FBC, a organização da Terragrigia do mundo, operando sob os obstáculos da U.S., foi chamada para derrotar a guerra para contabilizar o ataque. O VSAO, uma NGO de terrorista contra o bioterrorista, que opera independente dos interesses de qualquer um país, entrou como observadores para ajudar o FBC. Realizando a necessidade de uma ação imediata e decisiva, A ação imediata da U.S., a U.S., lançou o ordenador de usar a matriz solar de energia solar em si. O Média da U.S., começou a referir ao incidente como a Pánica Terragrigia. Segundo o incidente, o FBC anunciou que ela tem sucessivamente desbandado o grupo de terroristas, chamado Veltro. É agora 2005, e um sentimento de calma e segurança finalmente voltando ao povo. Mas, como você pode ver, a cidade perdida de Terragrigia resta inaccessível. Um símbolo silêncio e potente do medo que o bioterror traz para as pessoas ao redor do mundo. Eu, esta parte, não tinha visto porque eu avancei logo. Não queria fazer spoiler, ok? Portanto, eu terminei, quando estive a experimentar, há um dia ou dois, o jogo... Parei aqui. Tudo o que vier a seguir vai ser em primeira mão. Eu não conheço absolutamente nada. Bem, o meu Dr. me disse que eu preciso de exercício. Assumo que vocês dois sabem que o FBC tem cortado a toda a área. Portanto, nas últimas semanas, um número de caucas misteriosos se desvazaram. Acho que o FBC não poderia cobrir um problema tão grande, hein? Qualquer um que sabe o que aconteceu aqui vai colocar duas e duas juntas. E é por isso que eu enviou o BSAA para investigar. Portanto, isto é o FSA e o BSAA. São... São duas companhias tipo STARS. Um pouco diferentes, não é? Não. Eu trouxe-o comigo. Só em caso. Eu espero que você leque rapidamente. Porque você vai precisá-lo na sua missão. Portanto, isto deve ser um novo recruta. Juntou-se aqui às BSAA, que é onde a Jill faz parte. Só houve aqui uma parte da história que eu não entendi muito bem. Isto é antes do navio? É depois do navio? Não entendi. Jana... É o nome de código de um bioscanner de ela, não é? Ok. Foi aquilo que nós vimos no vídeo. Eles analisam os corpos e ela conseguiu detetar aquela arma lá dentro, não é? Se calhar não. Não era isso. Pronto. Isto é um scanner que analisa a quantidade de vírus. Desde... A partir dos dados da análise. Ah, aqui sim. Pronto. Ok. Ok. Está-se bem. Bom. Agora sim. É completa novidade. Estejam comigo. Deixem-se levar. Ok. Se tiverem pipoquinha... Se tiverem uma... Uma Coca-Cola... Usem... Tão pálida. Havias de ver a minha mulher. Eu sou um asiático... Vampiro. Ok. Prima C... Ah... Sim. 12%. Precisa de uma quantidade decente de sessão para conseguir uma análise acúrita. Então... Marcos está na praia. E me envia o seu data. Mais 8%. Está-se bem. Temos então juntar os 100%, pensou? Ok. Estou recebendo algo. Estou ansioso. Estou bem. Estou bem. Cuidado agora. Não se preocupe. Estou feito isso antes. O que é isto? O que é isto? Uma mutação engenhecida? Isto poderia provar um link. Estarei alguns testes nisso. Continuem com a investigação. Como assim? Isto é onde estava a Terragrésia. Há um ano já? Mais 8%. Está-se bem. Ok, portanto esta... Esta zona inicial é mesmo só. Estão ali balas que a gente não reparou. Temos então de coletar estes 100%. Temos uma... Acho que uma amostra suficientemente boa. Não sei se será... Não, esta aqui já foi feita. Temos aqui um corvo. Não sei se dá para matar. Espera aí. Man, eu acertei-lhe. Aquele corvo é cheater. Mais 8%. Bora lá. Ok. Eu não sei se nós temos plantas. Não sei como é que é. Não sei como é que agora é o esquema da saúde. A gente vai com certeza ver... Olha, está ali uma planta a chover. Eu entendi. Você está de glória. Agora eu não sei se eu fiz. O gajo tem os dentes podas. Aqui está nem dormindo. Depois do Set." Peraí-lhe ser uma sepulhada. Realmente. Então, por que você errou o FBC para este vestido? Não falas de Raccoon City, ok? Tu não sabes nada. E tu és um novato. Eu vejo que vocês dois estão bem. Continua a investigação, mas procede com extrema consciência. Eles não têm nada de cocauzinho. Deixe-me ver os corpos dos caixas na praia. O termo de termo ativado. O que? Ah, aquele cheiro. Deve ter rupturado de gás. Oh, Deus, que desculpe. Temos de experimentar isto. Temos de experimentar. Ah, ok. Eu apontava para aí e fazia guia. Devia ser isto. Temos aqui mais uma. Ainda nos falta um jornal do ano passado. Acho que tem sido de bow. Não sei o que é o bow. Será que era... Aquela coisa terrorista. Não faço a mínima ideia. Ok. Eu acho que esta é a última carcaça. Exatamente. Temos os 100%. Está feito. Muito bem. Eu não sei se vale a pena... Ganhem os ídios de... O indie. Eu coloquei o suficiente. Bom, peça-o para a A7. O que é? 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 Não têm os índios de ladrões. Vamos lá. Vai acontecer aí qualquer coisa. Só pode. Ah, oh! O que é que? Já estou a experimentar a granada? O que é que era? Matou? Não matou, meu! Aparei, aparei... Não, não, não. Uuuuuuuuuuuuuuuu. Caraças. É que a Jill não corre, meu. Já morreu. A Jill não corre. Eu não sei como é que ela corre. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Ah, ela... Ela corre... Depois de matar. Ah, ela não corre em combate. Muito mal. Estou aqui a ver outras teclas. Não, acho que ela não faz sprint. Vamos então aqui ver. Aí você está. Boa trabalho. Sem dúvida sobre isso. Estes corpos mostram sinais de infecção viral. E eu acredito que não é uma coincidência. Eles vêm para o bloco do FPC. Bem, fizemos tudo que pudemos. Agora, esperamos para os resultados de volta do HQ. Hum? É a linha de emergência. Sim. É eu. Hum? O que? Sim, é tudo bem. Eu vou levar de aqui. Vamos deixar a velocidade de volta. Começando agora. Hum? Boa. Vamos lá. Jill. Parker. Vocês dois ainda estão no campo. Estamos a ser observados. Alguém está a ver. Alguém está a ver, Jessica. Oh. Não estamos certos. Eu enviaste as suas últimas coordenadas para as suas terminais. Ahn. Ahn. Isto então. A primeira parte aconteceu antes. Acho eu. Exatamente. A primeira parte. Aconteceu antes. Acho eu. Exatamente. Exatamente. As suas coordenadas dele. Apontam para esse barco. O Chris que também deve fazer parte. Aqui. Desta. Desta organização. De desmantelamento. Dos cenas. Dos vírus. Do. Coisas. Ok. Portanto. Resultados mortos. Espetáculo. Porquê que a gente está a ouvir esta música? What the hell guardado. Ah. Já sei o que é que é. Já te explico. Quando a música acabar. Então é o seguinte. Eu agora tenho um alarme no computador. Que é a música da minha intro. Porque eu. Houve um dia que eu perdi o meu telemóvel. Eu não sabia dele. E eu disse assim. Meu. Eu não me posso atrasar para o trabalho. Eu tenho que ter um despertador. E então. Eu meti um despertador. Para. Para acordar. Só que. Eu só não percebo. É porque que ele está a dar. Às três e meia da manhã. É estranho. Mas pronto. Tudo é normal. Quando se trata do Shinoka. E é isso. Já assistimos aqui. Um bocadinho da jogabilidade. Resident Evil Revelations. Espero que vocês estejam. A gostar. Já sabem que. É uma coisa que eu raramente digo. Faço ilusão. Porque para mim. Mais uma vez. Volto a dizer. O Youtube. É um prazer. Mas é assim. Se tu gostaste do vídeo. Se estás a curtir até agora. Da trama. Da história. Do que é que vai acontecer neste navio. Deixe o teu like. Deixe o teu favorito. E se ajuda-nos. Ajuda-nos. A nós que trazemos conteúdo. Para vocês. Ajuda-nos muito. Chris e Jessica? Espero que não. Ei. Ninguém está dizendo que Chris está morto. Ok. Então vamos encontrar ele já. Ok. Ok. Portanto. Foi isso mesmo. Nós voltámos um bocadinho atrás. Você ouviu isso? Não é isso? Não é isso? Eu vou ver. Eu vou ver o que eu quero. Copio isso. Eu radio-te se eu pegar o caminho de Chris. Chris! Chris! Vamos, diga algo! O gajo está... Está todo caparrudo. Ele já estava no Resident Evil 5. Ele já estava no Resident Evil 5. É uma luta difícil. Eu preciso da clave. Ok. Vamos encontrar ele. Muito bem. Vamos então pelo único caminho disponível neste preciso momento. Já vimos... Já... A gente não sabe se é o Chris. A gente sabe que é... Alguém que está presa. Portanto. Nós não estamos sozinhos. Não se trata só de zombis. Trata-se de mais qualquer coisa. Eu com 9 balas não vou fazer grande coisa. A cena está tensa, meu. É que ela nem sequer faca tem. Portanto, se eu não tiver balas... O que é que eu faço? Não sei. Tá你在ando de o universe aqui... Não sei. Não sei se não deveria, certo? Não sei. Não sei. Não sei isso. Não sei. Não sei. Euacoco. Não sei. Não sei. Não sei. Também não sei... Tu sabes? Não sei. Ah, não falha-lhes babas, meu. Não, 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 não. Ai, eu não... Ai, mano, eu não tenho babas. Ah, ela tem faca. Ah! Mestre, 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 mestre. Caraças, meu. Caraças, meu. Eu gasto estes faixas em caca, meu. Vocês viram? Eu desfechei em caca, meu. Que nojo. Afinal, ela tinha faca. Eu é que não sabia. Agora, eu não me sinto nada confiante, não tendo a porcaria de uma pistola. Isto está um caos. Lá atrás estava pior, Jill. E tu não te queixaste. Por favor, balas. Eu preciso de balas. Urgentemente. Para que é que eles fazem cacifes para serem abertos, se eles não têm nada lá dentro? Ai, que susto, meu. Buscaria-te a minha sombra. Está bem. Está tenso. Olha, está trancada. Outra. A gente passou uma porta lá atrás. Não veio uma porta à cinzenta? Ah, marca da âncora. Pronto. Esta porta nós não tínhamos aqui feito o cheque. Olha, deve ser a Jessica, meu. Espera aí. Se está, entendo. Se está, vai. Não há nada. Tem uma porta. Não há nada. Não há nada. Tem uma porta. Com muita pena para os familiares Mas eu tenho de sobreviver Eu estou numa missão, ok? Mano, não Nós não vamos entrar nesta sala É que eu não tenho Pessoal, eu não tenho balas Está ali balas Apenha, apanha, apanha, apanha Morre, 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 morre Morre, morre, morre Morre, morre Ah, vai correr bem, vai correr bem, vai correr Ah, vai correr bem, vai correr bem Ah, vai correr bem Ah, vai ser bem Eu encontrei um sobreviver A B.O.W. tem ela, mas É a mulher É a mulher Deixa lá ver melhor isto Portanto, nós agora estamos em investigação policial Eu faço parte do CSI Esperai que eu preciso de uma Eles não têm aqui, tá Vou ver o raio X Portanto, aqui a coluna está bem O coxis Pronto, o problema foi mesmo aqui esta ferida Na perna E foi o decote O decote É, influenciou um bocado Vejamos o que diz o Genesis Ok What? É, enfim Mantenha Temos um bocado Escurso E morrer Ao良 Está bem. Sim senhor. A gente vai sempre averiguar estas poças, meu. Epá, é bem importante nós andarmos com este scanner, meu. Olha lá. Ei, encontras-se tanta coisa, meu. Eu nem sequer sabia disto. Marca de mão encontrada. E o que é que isto nos faz? Não faz nada, meu. Como é que vai isto? A gente vai ver se aqui no teto há alguma coisa. Olha aqui outra cena. Por isso é que estou com poucas balas, meu. Eu tenho que fazer estas verificações com mais frequência. Pois é. Ok. Agora de volta vamos tomar mais atenção. Olha. Olha para isto. As cenas que nós andávamos a deixar passar. Ui. Espera aí. Morre, seu bicho. Seu monstro. Eu nem sequer sei o que é que tenho de chamar. Tu não és zombi, meu. Tu não és zombi. Tu és nojento. Simplesmente nojento. Ok. Espera aí. Estou a ouvir barulhos. O que é que está? Se calhar é do outro lado lá. Não faço a mínima ideia. O que é? Outro item que deve estar dentro do quarto. Já agora nós recebemos uma chave nova. Marca de âncora. Ok. Mas espera. Nós deixámos passar ali uma porta. Lá atrás. Que estava fechada e nós nem sequer tentámos abrir. Esta. Ahá. Ok, nice. Temos aqui balas. Vamos ver se existe mais alguma coisa neste quarto. Aqui. É engraçado meu. Este scanner. Eu logo vi que nós estávamos a apanhar muitos poucos itens. Não fazia sentido serem tão poucos. Ok. Bora lá. Epá, dentro de uma máquina de lavar. O que é que estas máquinas estão a lavar pessoal? Este jogo é nojento. As máquinas estão a lavar. Olha ali para dentro. Aquilo não é água. Ok. Muito bom. Sim senhor. Temos então aqui já granadas de mão. Nós já sabemos utilizá-las. Felizmente. Por aqui não foi dar assim a nada. Em concreto. Eu acho que esta chave dá para irmos àquela porta. Aonde nós encontramos aquela personagem masculina. Não é? Vocês viram. Portanto vamos até lá a ver. Ui. Ui. Morre. Morre seu gordo. Seu gordo. Olha-me para essa barriga meu. O que é que tu andas a comer seu porco? Ok. Ok. Espera, espera. Não, a gente viu qualquer coisa de facto, mas não acho que seja neste quarto. O item está na cama? Não. Acho que está mesmo do outro lado lá. Ui. Eu não gosto nada desta casa de bem. Mano, estes gajos mexem-se de uma forma, mesmo macabra meu, mesmo estranha, e parece-se, tipo, tão possuídos, ou o caralho. Não gosto. Aponta lá para isso. Ai. Mano. Este jogo também não é para ser jogado às horas que eu estou a jogar. Estava a meter um bocadinho de creepy, ok? Estou a ficar um bocado, não é apavorado, mas não... Estão a ver. Sentia mais confortável se estivesse a jogar isto de dia. Mas ok. Nós vamos esperar pelo próximo ponto de gravação, para então pararmos o episódio por aqui. Não sei se vamos chegar a perceber quem era aquela pessoa que estava naquele quarto. Tudo vai depender de quando é que o jogo vai gravar, ok? Nós já devemos estar na marca dos 30 minutos. Só que como é o primeiro episódio, vamos deixar rolar um bocadinho as coisas sem grandes preocupações. Para vocês verem com o que é que vão contar nesta série. Vamos! Temos que ajudar o Chris! O que é isso? Chris? O que é isso? Oh, ótimo! O que é isso? É uma caixa! É hora de aprender a verdade. É hora de saber a verdade. Ok. Bom pessoal, é isso aí. Nós vamos ficar por aqui. Terminamos o primeiro episódio. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o vosso like, o vosso favorito. E de serem felizes e continuarem a acompanhar o Shinoka nas suas séries. Ok. Um grande abraço para vocês. E a gente se vê... No próximo episódio. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.